Um grave acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-153, interior do estado de Minas Gerais. De acordo com informações, o acidente envolveu duas carretas e um veículo de passeio, que vitimou um morador de Cacual identificado como José Pacífico, de 59 anos. O caminhoneiro prestava serviço a uma empresa de transporte com sede em Vilhena, no Cone Sul do estado de Rondônia. A colisão entre os veículos aconteceu entre as duas cidades, Prata e Monte Alegre de Minas, onde José morreu carbonizado e outra pessoa ficou gravemente ferida. O caminhoneiro transportava um carregamento de carnes que havia saído de Marabá, no Paraná, e tinha como destino final Itaruma, em Minas Gerais, quando outro veículo de carga invadiu a preferencial, provocando a tragédia. A vítima que faleceu trabalhava há cerca de quatro anos na transportadora, que atua em todo o país. O corpo do motorista, após todos os trâmites legais, foi translado para a cidade de Cacual, onde foi velado e enterrado no cemitério Santo Antônio.